Fala galera, ligado no canal do Superlutas, Laerte e Viana na área, já estão vendo aqui do meu lado o Mário Yamazaki, eu acho que dispensa apresentações, todo mundo conhece do mundo da luta. Mário, antes de tudo, como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Na correria? Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui de novo. Muito frio aqui, né? Porque agora é inverno, então são três meses de dor, mas tá tudo jóia, que graças a Deus. Ainda mais nessa época do ano por aí. Só pra contextualizar pra galera, muito se falou no final de semana sobre a polêmica, a luta, o resultado do Perry Pimblett contra o Jared Gordon no UFC 282, o Pimblett ganhou, muita gente discordou nas mídias, os fãs, a imprensa, todo mundo falando que não concordam, que viram vitória do Gordon, então eu resolvi, ontem no domingo, depois do almoço, eu mandei uma mensagem pro Mário pra gente poder falar sobre isso, porque a imagem dele, né? O árbitro, o juiz, dá muito mais credibilidade do que a minha, então eu trouxe o Mário aqui pra gente falar a respeito disso, a respeito disso. Mário, primeiro de tudo, você chegou, a gente tava comentando em off aqui, você assistiu a luta ao vivo, depois você deu uma reassistida, queria saber qual foi a sua leitura, qual a pontuação que você viu nessa luta? Então, porque assim, é muito fácil de eu falar depois, né? De rever, mas quando o juiz tá lá na hora, é totalmente diferente, por isso que eu não gosto de ser juiz, eu sou árbitro, que a gente não tem que ficar pontuando, porque é muito difícil você pontuar. Eu achei que o Gordon ganhou, mas, assim, há, no primeiro round ali, você podia ter dado qualquer um, até depois eu escutando, né, no canal Combate, lá, a Ana e o... É... O Rods? Não, o... O... O outro comentarista tava lá. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eles até discordaram na hora, porque ele deu pro Gordon, ela deu pro... Ela deu pro Gordon, ele deu pro Pimbley. E, assim, na hora ali, depende do ângulo que você tá, são três juízes, então, cada um vê de um ângulo, vê a força, cada um vê uma força que tá muito longe, vê menos força que o outro. Então, é muito difícil, mas eu acho que o Pimbley perdeu, e pela... Pelo que tem em volta dele, eu acho que influenciou um pouquinho nos juízes ali, mas eu acho que não devia ter dado pra ele. Eu vou até chegar nessa parada do status, com o atleta atrás, lá pra frente, mas antes, eu reassisti a luta também, assisti ao vivo e reassisti, eu vi que na primeiro round, eu achei o mais, entre aspas, fácil de pontuar pro Jared Gordon, porque os golpes mais contundentes foram dele, fizeram até o Pimbley mudar a ação, né? Ele tava tomando a iniciativa, quando começou a entrar as mãos, ele começou a circular mais... Ele sentiu, é... Exatamente. Isso não dá pra trás... Exato. Fazendo o advogado do diabo aqui, olhando pro lado de quem concorda com a vitória do Perry Pimbley, no que que dá pra se basear na justificativa em pelo menos dois rounds ele ter vencido? Tem algum momento crucial em algum dos rounds que dá pra falar, ó, de repente por isso aqui ele pode ter vencido essa luta? Olha, o que eu posso falar é só do segundo round, né? Que eu acho que ele pressionou mais, ele deu um pouquinho mais de ênfase ali, e foi no round que eu achei que ele ganhou. Eu vi que o Dana White até falou do terceiro round, que o Gordon fez besteira de não ter ido lutar, mas ele dominou ele inteirinho ali, né? Deixou ele na grade, no chão, então... A regra é clara, né? Se você domina, não tem outro tipo de medição, você ganhou o round. Então eu acho que ele ganhou o primeiro e o terceiro, né? E até o segundo é questionável também de poder ter dado pra ele. Eu vi muita gente, eu vi algumas pessoas, aliás, falando sobre que o terceiro round poderia... Eu também marquei pro Jared Gordon, mas eu vi algumas pessoas falando que poderiam ir pro Pimbledon porque o Gordon ficou controlando na grade, mas não foi efetivo, e o Pimbledon teve, sei lá, uns quatro, cinco golpes ali, joelhada de encontro, e até no final conseguiu ir pras costas mesmo que não tenha trabalhado. Existe algum critério que conta mais do que o outro na hora de jogar, por exemplo, nesse terceiro round em específico? Dá pra, tipo, o cara só amarrou e não fez nada, controlou, mas não foi efetivo. O outro deu dois ou três golpes a mais ali. Isso conta ou não? Sim, conta, mas aí vai contar o tempo que ele dominou, né? E a contundência dos golpes, dos quatro golpes que o Pimbledon deu. Então, eu acho que isso pesa na balança, né? Eu tenho até que ver de novo pra ver nesse sentido, mas no geral eu acho que o Gordon ganhou, não deu pro Pimbledon voltar e tomar esse round. Então, na minha opinião, os quatro, cinco golpes que ele deu foi contundente, mas não foi o bastante pra ele ganhar o round. O próprio Pimbledon usou esse argumento, não só do terceiro round, mas da luta como um todo, disse que mesmo quando ele sofreu menos golpes, ele causou mais danos, né? Ele até falou que o rosto dele saiu intacto enquanto o Gordon ficou machucado e etc. Faz sentido isso que ele falou na hora? Isso, a gente sabe que ter um corte ou não não quer dizer que o dano foi maior ou menor, porque a gente sabe que muitas coisas que envolvem isso, mas faz algum tipo de sentido isso na hora do cara falar, olha meu rosto como é que ficou e o cara... Juiz, não. E a cara dele? Pro juiz, não, porque eu já conheço vários lutadores que se cortam muito fácil, se machucam muito fácil e o outro toma porrada, toma porrada e parece que tá novo. Então, isso não conta nada. O Anderson era muito assim, né? A gente falava que era raro ver o Anderson sangrar, né? É, é. Exatamente. E tem gente que é difícil, não tem jeito. Exatamente isso, são vários exemplos em relação. Pode ir voltando àquele ponto que você tocou, que é bastante interessante. O fato dele ser o Perry Pimblett, um cara que tá sendo trabalhado com uma potencial estrela, famoso, muito barulho da torcida, né? Qualquer coisa que o Pimblett fazia, a torcida fazia aquele barulho, mesmo que sem intenção, ali no subconsciente. Isso pode influenciar, Mário? Afinal, é ser humano, né? Emoções e erros fazem parte, né? Eu não creio, porque os juízes que estavam lá são experientes pra burro. Mas a diferença, né, às vezes, a gente não sabe ali na hora. Eu já cometi vários erros arbitrando, porque não me concentrei, eu não prestei atenção. Então, vai saber o que o juiz tava pensando na hora, o que aconteceu com ele ontem. Mas não creio que eles fizeram com má fé, porque eu conheço a maioria deles lá e isso não existe. Entre a gente mesmo, a gente se conversa, porque se alguém souber disso, tá fora geral. E até o que estão processando agora lá, os caras que estavam apostando nas lutas, né? Então, isso é importantíssimo acontecer, porque no boxe aconteceu e no UFC vai acontecer também se continuar. Então, eles estão tentando cortar pela raiz, mas o juiz ali na hora, ele é difícil, porque a pressão, a multidão, a mídia, e aí você tem que decidir na hora ali, a luta foi muito parelha, você tem que escolher um, né? Existe, você tá falando, uma diferença muito grande entre ser juiz e ser árbitro, né? Pra você, qual que é o peso maior em relações? Qual que tem uma cobrança a mais? Qual que, de repente, no seu caso específico, você até citou, você sempre preferiu arbitrar, né, do que ser o juiz lateral. É muito, a cobrança do juiz lateral é um pouco mais, eu posso dizer, mais forte, porque ali dentro também, né? Às vezes uma interrupção... Não é tão forte, porque são três. Árbitro é um só. Se divide, né? Tem isso também. Então, se fizer, já fazem três pra não ter esse problema, porque se um errar, dois não. Mas, às vezes, dois erram, né? Então, assim, é mais difícil acontecer o erro de juiz do que de árbitro, porque o árbitro é um só, você decide na hora, para ou não para, mas a diferença que eu vejo é técnica. Eu não tenho que ver muito que tipo de dano ou técnica que ele deu no lutador pra pontuar. O meu é ver se deu o dano de ele poder continuar a luta, se ele tá defendendo inteligentemente, ou as faltas. Juiz não tem que ver falta. Então, o olhar é diferente. Às vezes eu nem sei quem ganhou, porque meu olhar é diferente do que um juiz. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Se ali de dentro do octógono, como é... É o que você falou, a dinâmica é completamente diferente, os detalhes que tem que reparar, muda bastante coisa. Já aconteceu muito disso, de acabar uma luta, você não fazia ideia de quem ganhou, porque você estava tão preocupado em outros aspectos. Ah, várias vezes. E pode dizer que eu sempre vou lá no Bruce Buffer, né? O Bruce que ganhou. Porque, às vezes, até com um barulho, você não consegue escutar ele falar, e aí você vai levantar a mão do cara errado. Aí, pra não acontecer, a gente já tem as regrinhas lá, que a gente vai lá e pergunta, já sabe antes. Isso é... Pra ajudar, porque... Não dá, às vezes não dá pra você saber. E às vezes você sabe e fala, caceta, como é que deu pro outro? Tem muito disso também, né? Porque quando é muito claro também, nesse sentido... Tem uma dificuldade maior. Você prefere arbitrar do que ser o juiz lateral, né? É claro que os dois têm pressão, os dois têm uma dificuldade maior. Mas se tivesse que pontuar, por que você prefere ser o árbitro central ali do que o juiz lateral, Mário? Porque você tem que ver a luta tecnicamente, né? E, às vezes, você não tem condições de vê-la, porque é muito barulho, ou tá muito longe, então o cara tá virado pra lá. Mas é assim, eu já fiz, do curso de juiz também, não tenho problema nenhum. Mas é que eu prefiro ser o árbitro. É menos, pra mim, é menos... Eu não preciso prestar tanta atenção nas técnicas como um juiz tem que prestar. Quantos golpes, foi efetivo ou não, se pegou ou não pegou, tocou ou não tocou, quão forte foi esse golpe. E, assim, um dá um, outro dá dois, mas o outro foi um pouquinho mais forte do dois, entendeu? E fica todas... A luta inteira vai trocando. Eu tenho minhas técnicas de ficar, tipo, vendo quem tá ganhando na luta, porque você tem que ver o primeiro round, aí você vai vendo o round, quem tá indo, eles começam na mesma linha. Aí, então, eles vão se distanciando. Então, um vai fazendo, então, o cara vai entrando pra cá, é como se fosse um videogame, naquele vermelhinho e verdinho. Na barrinha, né? É. Entendeu? Então, todo mundo tá lá no verdinho e vermelhinho, só que começa aí mais, o outro vai ficando mais vermelho, mais vermelho, e é assim que eu vou medindo. Aí, volta pra cá, volta pra lá. Quando eu dou o meu curso, é exatamente isso que eu faço, né? Eu crio uma linha, aí eu vou fazendo. Quem chega mais perto da linha é o que ganha o round. Interessantíssimo esse método, que é até pra você ter um controle, né? Porque não dá pra você pontuar depois, né? Quando acaba o round, você lembrar de cada detalhe que aconteceu. Exatamente isso. Quanto tempo ele ficou dominando. De domínio. Porque ele tava lá em cima, né? Em cima do cara, ele fez o quê? O que o cara fez por baixo? Ele entrou em alguma técnica que talvez ele tivesse batido, ou triângulo, ou alguma coisa. Também conta isso, né? Quando você tá embaixo, por baixo, você pôs o cara no triângulo. O cara tá tentando só escapar do triângulo. Quem tá tendo vantagem embaixo, o cara tá embaixo. Quando tem alguma pontuação muito polêmica dessa maneira, que tem uma grande repercussão, alguém do UFC ou da comissão chama os árbitros pra ele terem que dar uma explicação logo depois da luta? Por que que ele pontuou? Na noite da luta. Na noite da luta, hoje em dia, a maioria das comissões atléticas, as boas, né? Sim. Eles chamam todo mundo, todo mundo vai pro... Mesmo que não tenha polêmica, todo mundo vai. E as lutas que deram um pouquinho de diferença, todo mundo tem que explicar por quê. Então você vê que hoje todo juiz tem o caderninho dele que ele vai anotando, porque depois ele tem que se explicar. Por que que ele achou que foi 10-8? Por que que ele achou que o outro ganhou, entendeu? Naquele round. O que que aconteceu na visão dele pra ele ter dado aquela pontuação? E eu acho excelente isso, porque você já limpa na hora, né? Exato. Porque na minha época eu tentava fazer isso, tinha muito comissão atlética que não gostava porque acha que vai jogar o cara embaixo do ônibus, né? Mas eu falo, cara, se você não falar agora ou deixar pra depois no privado, só vocês dois, não tem a discussão. Eu, de uma carta, ele sempre levantava a mão e falava, ó, foi errado aqui, ali, ali, na nossa opinião, tá? Sim. Então vocês veem o que vocês querem fazer, mas é ótimo isso daí. Tem alguma consequência pro juízo? O que que poderia mudar, de repente, em relação a isso? Então, eu acho que deveria ter, sim, uma consequência, né? Mas de aprendizado. Sim, claro. Porque eu hoje não posso arbitrar mais no UFC porque o Deina não quer mais, né? Mas porque ele achou que eu errei em duas, três lutas, mas eu tenho mais de 600 lutas. Se ele for ver o geral, não é justo. E aí E aí E aí E aí E aí